Boa, boa, rapaziada! Quando surge, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal, vídeo curto, sem mais delongas aí, direto ao assunto, por isso que eu vou pedir o seu like, compartilhamento disso aqui que é importante, porque ainda dá tempo de discutir. E mais, em vários programas no Não Importa o que Digam, eu deixei bem claro que, para mim, era mais interessante jogar no Nordeste, para mim, era mais interessante jogar de uma forma que aproximasse mais aquele torcedor do Palmeiras que, teoricamente, não vê tanto o time. Então, em várias oportunidades eu coloquei, acho interessante levar a partida para o Nordeste. Beleza, vamos lá! Vamos tentar aqui fazer um exercício de reflexão. Então, de primeiro, o que tem sido a Copa do Brasil e seus sorteios? E o que pode ser a Supercopa, tá? Então, pensa aí, cada um, já deixa aqui nos comentários o que você acha a respeito de uma competição que ela é política, primeiramente, para depois ser desportiva, tá? Então, essa competição, ela agarra os clubes, apropria-se dos clubes, né? Palmeiras e Flamengo, campeão de Copa do Brasil e de Brasileiro, para promover um grande evento que, na verdade, desde o começo é uma grande bagunça, tá? Vamos lá! Arena, vamos primeiro aqui entender o que é a Arena BRB. Quem for chegando aí já sabe, deixa o like aí, cara, rapaziada, por favor, que ajuda muito no canal e distribui o conteúdo, compartilha, porque é importante, tá? Não sei o que a Leila vai falar, mas é bem curioso. Lembrando que o Palmeiras, mais pra frente, a gente, provavelmente, nessa temporada, a gente ainda vai abordar uma situação de uma novidade que o Palmeiras vai trazer pro torcedor, que é parecido com o que a gente vai discutir nesse vídeo, beleza? Mas vamos entender o que é a Arena BRB, então? Vamos lá! Estamos aqui no Google, a Arena BRB, Mané Garrincha, é onde vai ser decidido a Supercopa. Então, sim, o estádio de Brasília, que discutiu até em uma época aí, o Flamengo mandou vários de seus jogos lá, na última Supercopa, mesmo sem torcida, tinha muita torcida do Flamengo ali, né? Aquilo ali foi bem curioso, inclusive, não sei se vocês lembram, mas pra mim é bem presente a memória, tá? Então, Arena BRB é o Mané Garrincha, tá? Beleza, qual que é esse problema? Bom, teoricamente, era pra ser decidido num território neutro, né? Então, ou seja, o campeão brasileiro não vai decidir no Allianz Parque, e é por isso que eu defendo que o campeão brasileiro decide esse jogo em casa. Também já falei disso numa live, tá? O campeão brasileiro, seja o Palmeiras lá pra frente, seja o Flamengo, o Corinthians, quem quer que seja, defende o jogo em casa. Ou então faz dois jogos, um dentro e um fora. Então, Arena BRB. Agora, vamos entender o que é o BRB, óbvio, né? Porque faz sentido também, já que a gente tá falando disso. O BRB é o patrocinador, não é novidade pra ninguém, do Flamengo, tá? Então, vamos lá. Estádio, que é um estádio, quase que moralmente falando, do Flamengo. O patrocinador é patrocinador do estádio ali, do Name Rights, é patrocinador master do Flamengo. Flamengo, beleza. Então, vamos voltar pra cá. Fernando, qual que é o problema, então? Qual que é a grande questão envolvendo aí o estádio, teoricamente, que não é do Flamengo, mas é do seu patrocinador, que também é patrocinador master? Essa terceira questão que tá sendo debatida pelos torcedores, que também ela é importante. Que? Porque ingressos pra Supercopa começam a ser vendidos nessa terça e clientes BRB terão prioridade. Estão entendendo? Então, assim, rapaziada, vamos lá. Qual que é o grande porém disso daqui? Os dirigentes do Palmeiras, eles são mais inteligentes do que eu. Eu acredito, de verdade, que eles são muito mais inteligentes do que eu. E não é possível que eles não forçaram o jogo no Nordeste. Não é possível que eles não sabiam que o estádio de Brasília é da BRB, a BRB é patrocinadora do Flamengo. Não é possível que a Leila Pereira não saiba disso, que ela é inocente a esse ponto. Pois é, e por que eu tô trazendo o vídeo nesse tom? Porque a gente já discutiu isso, velho. Acho que desde o ano passado, na real. A gente já tinha falado das possibilidades. Ah, vai tirar do Brasil? Não é negócio. Ah, Orlando, do que foi discutido, era melhor do que as demais, porque favorecia ali a logística do Flamengo. Tá, aqui no Brasil, falou de Nordeste, a gente defendeu, porque acredito que seria justo o jogo volta pra Brasília. Com essa prioridade aqui. Então, eu não tô nem numa questão aqui de questionar, não, muito a Leila. É só uma questão assim, acho que um jornalista deveria, quem tiver acesso a Leila Pereira, perguntar pra ela o que ela acha só. Só o que ela acha. Se é isso que a gente tem e vão pra cima, o que ela acha? Seria interessante só essa pergunta assim, sem muito questionamento. Só perguntar o que ela acha do campeão brasileiro jogar no estádio, onde o patrocinador, que é um produto que ela conhece, é o patrocinador do adversário e Master. Eu gostaria de entender como pensa a nossa presidente a respeito de só isso que eu gostaria de saber. Compartilha o vídeo, rapaziada. Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Tamo junto. Até a próxima. Tchau. Tchau.